Tem uma pergunta aqui da Mariana Narumi, que eu também acho pertinente, eu acho que é interessante. Se o Diquinho não acredita na mídia sobre os assuntos do Bolsonaro, de onde ele pega a informação confiável? De onde você pega se você não acredita na mídia? Aliás, não só você, muitos bolsonaristas não acreditam na mídia. É pela internet, tem internet. Mas o que está na internet pode não ser verdade também, como pode ser mentira, como pode ser verdade. Tudo depende de como acreditar ou não. Bom, do mesmo jeito que você tem Facebook, eu também tenho Facebook, certo? Como é que eu pego as informações confiáveis? Você vai numa motocicleta do Bolsonaro, você vê lá milhares de motos, você vai num show do Bolsonaro, você vê centenas de milhares de pessoas ali. Você entendeu? E isso não é nenhuma nem duas pessoas que grava, é o povão gravando ali. Então, essa é uma informação confiável, que você está vendo lá com seus próprios olhos. Você entende? Agora, por que a mídia nunca falou do assalto da BR-163? Porque não é viável. Agora, o Bolsonaro fez um vídeo e no vídeo que ele fez, está lá. Por que não fala da conclusão da... A conclusão do Rio São Francisco, a mídia fica quietinha, não falou nada. Mas é porque ele fala que como se fosse ele que fez, não foi ele. Não, 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 ele concluiu, ele concluiu. Você diz que ele concluiu, mas não é dele. Não, ele concluiu. Você sabe o que quer dizer a palavra concluir? Terminar. Quem termina é que leva o voto. Eu sei, mas assim, ele está tomando crédito por uma coisa que não foi ele que fez. Como? Todas as obras que ele está concluindo são obras paradas. O Flávio Bolsonaro, por exemplo, falou que o Bolsonaro tinha feito, acho que 92% da obra tinha sido do governo Bolsonaro, que é mentira. Ele não fez 92%, então eles estão soltando... O próprio Flávio Bolsonaro falou isso numa entrevista. Olha só, a transposição do Rio São Francisco são 3.500 quilômetros. Quando o Bolsonaro pegou, só tinha feito 500 quilômetros. Porque tiveram que refazer uma boa parte dela. Você entendeu? 3.500 por quê? Porque não é só o canal principal. Tem os canais vicinais. Você entende? Tem o canal principal que leva a água e os outros que distribui. Você entendeu? Então, quer dizer, estava feito 500 quilômetros, foram feitos mais 3.000, então, por aí você tem uma base. A quantidade? Quantos por cento que dá. É. Você entendeu? É... Pode. Pode. Quando ele disse a transposição, ele podia fazer uma forma diferente, tipo, nós temos continuidade. Isso. Não como ele é o pai do filho. Porque a obra estava 97% concluída. Porque o Temer fez um pouco também. Não estava. Não estava porque tiveram que... Está escrito nos sites. Tiveram que refazer, porque fizeram uns negócios com 5 centímetros de espessura. Na primeira chuva, já estourou, já. Não. Você é um esporte que teve o PT, fez construção, por isso que... É, não. E isso... Já era pra... Há muito tempo pra ter terminado essa obra. Isso é óbvio. Você tem uma base. O negócio começou em 2002. Em 2012, estava lá. Falaram... Em 2010, falaram assim, não. Vai terminar em 2012. Chegou em 2012, vai terminar em 2014. Chegou em 2014, vai terminar em 2018. E só foi concluído em 2022, porque o Bolsonaro concluiu. Você entendeu? Eu só falo por que que eu falo disso, né? Ele falando que ele é o pai do filho. No meu ponto de vista, ele não podia dizer que ele é o pai do filho. Ele foi o que assumiu. Foi o que assumiu e concluiu. Então, a parte mais importante é dizer que concluiu. Não, não. Olha só. O filho... Você está dando um exemplo de filho? Você entendeu? Se você fizer um filho e eu registrar ele como o meu, de quem que é o filho? O filho é meu porque está registrado no meu nome. Você entendeu? Então, o pai não é aquele que faz. É aquele que conclui. Eu sei, mas vamos supor que o... Você entendeu? Se fosse o PT, então, que tivesse... Vamos inverter os papéis. Se o PT fizesse isso, como que vocês iam falar? Não, porque o Bolsonaro... Não, é um mérito negativo. É um mérito negativo. Vocês agiriam da mesma forma? Sim, da mesma forma. Será? Claro. Que inclui... E outra. Para você ter uma base. Você entende? Por aí você vê que no governo Bolsonaro, tudo que ele começa, ele termina. Não tem corrupção ali. Por exemplo, quem fez a maior parte das obras... De infraestrutura. De infraestrutura. De infraestrutura, que é as estradas. Isso aí é tudo ligado ao exército. Você entende? Enquanto uma construtora tem um trator de amassar, o exército coloca 15, uma atrás do outro. Cada ida é como se fosse 15 ida e volta de um tratorzinho só. Você entende? É 15 vezes mais rápido. Então, como você... A transposição foi uma obra, vamos dizer, em conjunto de vários governos... Concluída pelo governo Bolsonaro. Agora me diz... E aí E aí E aí